Bom dia a todos, Marcio Sampaio, Educador Ambiental. Queria falar com vocês hoje sobre resíduo orgânico. O que é o resíduo orgânico? É o resultado do nosso processamento dos alimentos que resultam em material orgânico. O que é o material orgânico? O resto de alimentos que serão agregados numa composteira, que serão trabalhados pelos insetos e se transformarão em adubo orgânico, que alimentarão, nutrirão a terra e os nossos alimentos. Aproveite e reaproveite. Atue e recicle. Nessa vida você não está só para enfeite. Um abraço.